Presidente Velocino Es, apenas uma ponderação, primeiro o importante destacar que o Fundeb é uma conquista do sistema educacional brasileiro, da escola pública, que garante equidade, que garante caráter redistributivo entre os diferentes entes federativos. E muitos municípios do Brasil só conseguem manter a sua educação pública municipal em razão do Fundeb. Então, eu queria aqui fazer uma defesa e uma conquista, fruto da pressão dos sindicatos, do movimento social, dos professores da comunidade escolar, que o Fundeb foi, a lei do Fundeb, foi renovada no ano passado. Mas, e aí, logicamente, os municípios e os estados precisam adequar suas legislações, né? Então, eu queria só pedir ao nosso líder de governo, o vereador Cadore, ou ao vice-líder, o vereador Bressan, seria, nós vamos aprovar, nós vamos votar favorável, mas seria apenas uma retificação, que pode vir posteriormente, para a gente não atrasar. Já lhe passo, o vereador Cadore. O senhor quer uma parte ou a palavra, o vereador Cadore? Uma parte, pode ser. É só lá no artigo 2º, no inciso 2º, quando ele fala de um representante dos professores da educação básica pública, só que se alterasse para um representante dos professores municipais, né? Professores municipais. Seria somente essa alteração. Acho que a nossa presidenta do Sindicervi conversou com a secretária Grégora, que assumiu o compromisso de enviar a retificação. Então, só para que a gente tenha uma representatividade efetiva dos nossos professores da rede pública municipal, que nós ponderamos, mas votaremos favoráveis em um momento oportuno. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Próximo inscrito, o vereador Cadore com a palavra.